Olá amigos criadores, venham aqui tentar esclarecer um áudio que está circulando aí, estarrecedor, assustando o criador do Brasil todo, mas antes disso gostaria de falar para vocês sobre o meu curso de reprodução de passariformes, gente, é para todas as espécies, coleiro, bigodinho, golinha brejal, caboquinho, azulão, trinca-ferro, é para todos, muito detalhado, um e-book com custo muito barato, gente, muito acessível para todo mundo, apenas 30 reais, esse curso aqui, você encontra aqui no link, na descrição do vídeo, ou fixado no primeiro comentário aqui dos vídeos, vamos ao vídeo. Venho aqui com esse vídeo tentar esclarecer os áudios que estão circulando aí nos grupos, anexado junto um ofício, como se fosse publicado no dia 3 de 1 de 2022, 2022, dizendo que a partir de agora, a partir dessa publicação de 3 de janeiro de 2022, todo o Brasil terá taxas para transferir pássaro, declarar nascimento, solicitar anilha, entre outros, o que está ocorrendo em Pernambuco. É um áudio farso, fake news, o intuito é de prejudicar a gente, que isso não é um criador, é uma pessoa que quer prejudicar a gente, o que está ocorrendo é, foi publicado em 3 de janeiro de 2022, a tabela de anilhamento de pássaro silvestre brasileiro, é um trabalho que foi com muito esforço, conseguido com muito esforço, através da Cobrap, para ajustar tamanho de anilhas de pássaros, como o pássaro preto, corrupião, entre outros, que as anilhas se tornavam pequenas. Tem muitos relatos de criadores que tem essas espécies, sabiá, pássaro preto, corrupião, que os anéis ficavam muito pequenos a ponto de decepar o pé dos pássaros, pois prendia a circulação e as canelas, o dorso dos pássaros, ficavam inchadas. Então, essa é uma tabela de ajustes, talvez do tamanho da bitola desses pássaros, que as anéis, as bitolas ficaram pequenas. É uma vitória, uma conquista da nossa categoria, através da Federação Brasileira, a Cobrap, agradeço muito a Cobrap e o seu presidente, Sebastião, e tem um cidadão aí que fez um áudio e mudou o texto lá dessa publicação do Diário da União, dia 3 de janeiro de 2022, que é a publicação da Tabela de Anilhamento Nacional, que é a ajuste de algumas vitolas para essas espécies que eu acabei de citar, corrupião, entre outros. E está circulando esse áudio aí, aterrorizando, dizendo que todo território nacional, todo criador agora terá que pagar para fazer transferência, solicitar anilha, e no final ele fala que é culpa de um determinado segmento político. Nada a ver, está prejudicando muito a gente, o povo está assustado, isso, gente, só está ocorrendo, infelizmente, em Pernambuco. E eu peço que as associações, os criadores de Pernambuco, se unam, se unam e vão atrás dos seus direitos, porque o que está correndo em Pernambuco é uma coisa ridícula. Não é no Brasil, gente, é apenas em Pernambuco, e é triste. Já que está acontecendo em Pernambuco, é muito triste. No que eu puder ajudar associações, clubes, federações de Pernambuco, em publicação, precisar de mim, eu estou aí para ajudar vocês no que eu puder. Então, gente, não tem nada a ver a nível nacional. O que foi publicado é a tabela de anilhamento de pássaros nacional, para ajuste do tamanho das bitolas dos pássaros de espécies que estão no anel ficando pequeno, como corrupião, volto a dizer, corrupião, e entre outros pássaros desse porte. Nada a ver, gente, nada a ver. Ele pegou o que está ocorrendo em Pernambuco, fraudou lá, alterou, e está prejudicando a gente com um áudio irresponsável aí. Amaro que ele seja identificado.